O 2 precisa ter 23 e ele misturou tudo lá e completou com 21 litros de água. Fez esbumar pra caramba e tá quase transbordando. Banheira de motel. Agora, depois disso, a gente só tem mais uma coisa a fazer. Agora eu vou perguntar pra vocês o seguinte, mano. Caso não tenha os 23 dentro, o que vai acontecer aqui? Esse é um teste com todo mundo aqui, velho. Jaime, então, caso eu não tenha os 23 litros, o que a gente faz? O que que acontece se não tiver 23 litros aqui? O que vai acontecer com uma cerveja? É teste pra vocês. Você não vai alcançar... Vai ficar mais concentrado, vai aumentar a densidade. Vai aumentar a densidade, a cor vai subir um pouquinho, a amargor vai subir. Tudo vai concentrar um pouquinho. Ninguém tá escutando isso. Não precisa. Jaime, então se não tiver os 23 litros, o que que acontece? Vai ficar um pouquinho mais apólica, um pouquinho mais concentrada, tudo. A cor vai escurecer um pouquinho mais. Mais amargor? Mais amargor. Mais aroma, tudo vai aumentar, cara. O mesmo, a coisa é o inverso, né? Se a gente fizesse ver 23, 25 litros, ia diminuir a amargor, ia diminuir a cor, ia diminuir... Ia virar uma session. Ia virar uma Budweiser. Isso. Então vamos lá, botamos mais água pra caceta aqui, vamos mexer mais um pouquinho. Ou seja, agora estamos fazendo o Empire Sparking Ale, né? Agora entendi por que que é Sparking. Olha o tanto de espuma dentro de cima. Caralho. Faz uma espuma tipo de máquina de lava, do Ommon. Inclusive no filme, nós temos um filme, nós vamos passar o link pra vocês. Mostra a espuma aqui, né? Vai cheio de flavors aí, né? Eu vou ler lá, mas a cerveja já tinha de defeito. Tá sendo gravado com o vídeo, certo? Não, não, nós temos o vídeo da Broca Coopers disponível pro mundo inteiro, vou passar o link pra vocês. Se ele não faz isso aí, você vai ser defeito. Não via a gesta, beleza? Tá, obrigado. Vê se ele não faz isso aí.